Recentemente eu postei no Instagram um projeto que eu estava fazendo no Instagram da Codarm e o pessoal ficou muito intrigado com a forma com que eu utilizo ícones no meu projeto. Mas antes de eu mostrar como eu utilizo, e eu acho que é uma forma otimizada, ótima, de utilizar ícones no projeto front-end, eu vou explicar, eu vou falar como você faz hoje, muito provavelmente. Em algum momento você precisou utilizar ícones no seu projeto e você foi lá e procurou uma biblioteca de ícones como o Hero Icons ou como o Material Icons, por exemplo. Nesse caso, você instala essa biblioteca, seja no React ou no View da Vida, você instala a biblioteca e você está utilizando ali os ícones tranquilamente. O problema é que a maioria das bibliotecas não tem todos os ícones que a gente precisa para fazer o nosso projeto. E aí quando você se depara com esse momento de não ter um ícone nessa biblioteca, é muito provável que você vá procurar uma segunda biblioteca para complementar aqueles ícones. E aí está aí tudo bem, a gente acaba fazendo isso segunda, terceira biblioteca. O problema é que a gente acaba não tendo um padrão de ícones. Muito provavelmente as bibliotecas têm desenhos de ícones diferentes. E aí o nosso projeto acaba ficando meio bagunçado. Se você se preocupa um pouco com o design, um pouco com a interface, com o visual do seu projeto, você deve ficar incomodado com isso assim como eu fico também. Por isso, eu acabei criando uma forma de trabalhar com ícones que é independente de biblioteca, e eu posso pegar ícones de qualquer biblioteca, e também ícones que eu mesmo desenho. Olha só que legal, eu mesmo posso desenhá-la no Figma, eu posso achar um Figma que tem os desenhos dos ícones que eu quero, exportar isso ali e importar e usar dentro do meu projeto. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço isso. E eu vou mostrar, vou compartilhar o script que eu utilizo para gerar os ícones dentro do projeto React. Então se liga só, até o final desse vídeo você vai aprender como eu faço para ter ícones dinâmicos nos meus projetos front-end. Mas antes de a gente passar para o conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente para você que não me conhece. Eu sou o Bruno Bertolini. Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2006, ou seja, são 18 anos já nessa estrada, nessa carreira de tecnologia, desenvolvendo software para todo tipo de empresa, de vários tamanhos diferentes, e dezenas de projetos totalmente distintos um do outro. Eu já fiz muitos projetos malucos aí nessa estrada, e atualmente eu sou coordenador de engenharia do time de plataforma, um time formado por especialistas e staffs lá na Juntos Somos Mais. Em 2019 eu acabei criando a Codarme depois de alguns anos, eu vim entrevistando muita gente recentemente, e eu percebi que a galera que eu entrevistava de forma geral, faltava muita qualificação. A galera acabava aprendendo a copiar código, né? E não entendendo como as coisas funcionam de verdade. Por isso eu resolvi criar a Codarme para te ajudar a aprender a desenvolver software de verdade. E eu espero que com esse vídeo a gente consiga chegar um pouquinho que seja mais perto desse objetivo de te ensinar, de te ajudar a aprender a desenvolver software de verdade. E já deixa eu te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, porque quando você comenta alguma coisa num vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, e ele acaba distribuindo esse vídeo para mais pessoas, fazendo com que a gente consiga de fato ajudar cada vez mais gente nesse mundo da programação. Então comenta aqui embaixo, não espero o vídeo acabar não, comenta aqui, qual é a biblioteca de ícone que você utiliza atualmente. E agora sem mais enrolação, vamos direto para o nosso conteúdo, né? Só que eu queria te mostrar toda a história dos ícones, de como a gente fazia ícone desde o começo, ou pelo menos desde que eu comecei a trabalhar com programação lá em 2006, como que a gente foi evoluindo nessa questão de adicionar ícones no front-end. Bom, lá no começo, na década retrasada... Olha como eu tô velho, década retrasada, nem passada, é a década retrasada. Lá no começo, a gente não tinha um front-end tão evoluído como a gente tem hoje, tão robusto, né? Naquela época era tudo muito precário, digamos assim, com relação ao front-end. A gente tinha um JavaScriptzinho ali, não tinha muitos frameworks, não tinha muito CSS, e a gente acabava tendo que fazer algumas coisas meio bizarras, como, por exemplo, usar imagens como ícone. Sim, a gente fazia isso. Lá naquela época, a gente pegava as imagens, desenho da imagem, pegava o ícone desenhado, recortava a imagenzinha no quadradinho, exportava e usava no HTML como uma imagem. O grande problema disso, obviamente, é que a gente tinha que ter uma imagem para cada tamanho, porque se a gente exportasse uma imagem pequena e quisesse aumentar o ícone, distorcia a imagem, e se a gente exportasse uma imagem muito grande para não distorcer e quisesse usar em todo lugar, só que pequeno, acabava que a gente fazia um carregamento de dados muito grande desnecessariamente. E naquela época a internet também não era tão boa. Então, cada byte que a gente salvava de download para o usuário, a gente já economizava muita coisa. Era muito melhor para o front-end. Então, a gente tinha que fazer isso, uma imagem de cada tamanho, para cada tamanho de ícone que a gente fosse usar. Então, imagina que você tem três tamanhos de ícones. Então, para cada ícone você tinha que ter três imagens. Outro grande problema dessa abordagem é que a gente não podia mudar a cor do ícone. Então, cada cor de ícone você tinha que ter imagens exportadas diferentes. Então, imagina que você tem lá três tamanhos de ícones, o mesmo ícone, eu estou falando de um ícone só. Três tamanhos e três cores. Sei lá, vermelho, preto e branco. Não sei, estou viajando aqui. Já são seis... Três vezes três, nove. Seria isso? Nove imagens. Uma de cada cor, uma de cada tamanho. É isso, nove imagens. Estou fazendo conta de cabeça aqui, já nem sei mais fazer conta de cabeça. Então, é isso. A gente teria que, para um ícone, ter nove imagens. Olha que bizarro, né? Obviamente, esse método não é mais utilizado hoje em dia, graças a Deus. Se você utiliza, por favor, pare. Não tem problema você não saber que não era bom. Mas tem outras formas melhores hoje em dia de a gente utilizar ícones. Então, essa é a primeira forma. Com o tempo, as coisas foram evoluindo. E uma segunda forma muito interessante que surgiu foi utilizar ícones como fontes. Então, as pessoas criavam uma fonte. Uma fonte mesmo. Sabe a fonte, né? Arial Verdana e Times New Roman. Essas fontes, elas são nada mais do que mapeamento de tecla. Sendo bem simplista aqui, tá, gente? Mapeamento da tecla para um símbolo, para um desenho. E a fonte, quando você aperta a letra A, ela tem um desenho. Cadê a letra A aqui? Tá aqui. A letra A, o desenho da letra A. Essa tecla aqui, ela tem um código. Quando você aperta, ela dispara um código. E esse código era mapeado para um desenho dentro de um pacote de fonte, tá? Então, imagina assim. Você desenhou o alfabeto todo. Você pode desenhar o que você quiser. Faz o mapeamento corretamente. Exporta isso como um arquivo de fonte, certo? E consegue utilizar lá no CSS. Se você já utilizou um pouco fontes diferentes, você sabe que você pode botar o font family lá no CSS e trocar a fonte. Beleza. O ícone era a mesma coisa. Então, a galera desenhava um pacote de fonte. E em vez de o A aparecer quando você clica no A, aparecia um ícone qualquer. Sei lá, o ícone de uma casinha. O ícone de um sininho. Não sei. Estou inventando aqui. Mas cada tecla mapeava para um desenho diferente. E a técnica era essa. Desenhar um pacote de fonte, um arquivo de fonte, que tivesse como desenho, em vez de letras, ícones. E aí, a hora que a gente fosse utilizar, a galera mapeou isso para classe CSS. E usou como conteúdo. Então, lá no CSS você pode botar contents. E dentro do contents você pode botar um conteúdo, de fato, uma letra, uma coisa qualquer. Imagina que você botou lá contents.a e utilizou uma fonte de ícone. Quando você utiliza essa classe, automaticamente vai aparecer o ícone desse A. Imagina que há uma casinha lá. Quem fez isso muito bem foi um cara chamado Font Awesome. Que eu vou mostrar aqui, inclusive, com esse site. Usa essa metodologia de criar fonte. É um pacote de ícone. Antigamente, ele foi criado há muito tempo. Eu acho que ele foi o pioneiro nessa metodologia de usar fonte como ícone. E antes era só um CSS. Você baixava e instalava o CSS. Hoje o site já está mais robusto. Você pode criar os seus pacotes e tudo mais. Mas, basicamente, ele funciona da mesma forma que antigamente funcionava. Você escolhe o seu pacote ou monta o seu pacote de ícones. E ele vai gerar aqui uma fonte para você. Então, pegar o music aqui, por exemplo. E ele vai fazer o mapeamento de uma fonte, de um ícone, para uma classe. Então, você usa assim. FA Music. Que deve ser aqui a classe desse ícone. E o bom disso aqui, o bom de usar como fonte, é que você pode escalar a fonte. Ou seja, aumentar e diminuir o tamanho desse ícone sem perder qualidade. E também você pode mudar a cor muito facilmente. Só que o grande problema dessa solução é que você tem que, obrigatoriamente, criar um arquivo de fonte. E, apesar de ter ferramentas que fazem isso, se você não usar essas ferramentas, você não sabe como fazer, né? Você já criou um arquivo de fonte? Eu nunca criei na mão, né? Eu usei ferramentas. É legal, tá? Dá para fazer. Foi muito utilizado. Eu utilizei bastante. Tem alguns sites que fazem como o Icon Moon. E tem um outro que agora eu não lembro o nome, mas eu vou botar depois aqui no vídeo. Vou pedir para o editor alterar aqui o vídeo e botar. Eu não lembro o nome, mas ele faz a mesma coisa. Você importa um arquivo SVG e ele transforma esses arquivos SVG no arquivo de fonte. Você baixa, baixa o arquivo, baixa o CSS e consegue utilizar tranquilamente essa fonte no seu projeto. Particularmente, eu não gosto muito por quê? Porque fonte é fonte, não foi feita para ícone. Apesar de funcionar muito bem, né? Mas é a mesma coisa que eu querer utilizar, sei lá, um caderno de linha para desenhar. Fica estranho porque tem as linhas ali. Sei lá, dei um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas eu acho que você entendeu. O ponto é, tem uma forma melhor de fazer isso. Tem uma forma mais ótima, otimizada de fazer utilização de ícones dentro de projetos front-end, que é o nosso querido amigo SVG. Acabei de falar dele aqui, né? SVG. E se você nunca ouviu falar em SVG, não tem problema. Eu vou te explicar rapidamente. O SVG é um tipo de arquivo que foi criado para trabalhar com vetores dentro de páginas HTML. Então, a sintaxe dele é semelhante ao HTML. Você trabalha com tags também. O SVG foi criado a partir do XML. Deixa eu abrir aqui. SGML. Vou botar aqui. Deixa eu ver se eu pego SGML. Aqui. Essa imagem aqui é legal. Olha só que interessante. Aqui você tem o SGML, que foi uma linguagem precursora do HTML. O HTML não foi criado do nada. Ele foi criado com base no SGML, que era uma linguagem semelhante de documentação, de marcação, na verdade. E o SGML deu origem ao HTML e ao XML. Enquanto o HTML tem uma estrutura de tags mais rígida, o XML tem a estrutura dinâmica. Você pode botar qualquer coisa no nome da tag. Porque o XML era para troca de informações, né? E o HTML é para documentar ali, para marcar o documento, para criar o documento em si, que vai ser lido pelo navegador. Então, o HTML precisa de uma regra mais fixa, enquanto o XML pode ser mais aberto. A partir do XML foi criado o SVG, que é... Vou até pegar aqui no Hero Icons. Olha que legal. No Hero Icons a gente tem aqui os ícones. Eu posso copiar o SVG do ícone. Eu vou copiar aqui e vou jogar... Abriu meu VS Code aqui. Deixa eu puxar para cá. Olha só. Já vou mostrar esse código aqui já já. Então, esse aqui é o SVG, né? Então, é uma tag SVG. Dentro a gente tem o path. A gente pode ter vários paths aqui dentro do SVG. Mas o interessante é que dentro do path tem um D. E esse D aqui tem um monte de número que, na verdade, são as coordenadas de polígonos que são feitos no desenho. Então, com isso aqui a gente consegue jogar dentro do próprio HTML. O HTML ele lê, ele entende SVG. Então, eu posso simplesmente pegar isso aqui. Eu vou abrir aqui um CodeSandbox. Deixa eu ver se eu já criei um arquivo aqui no CodeSandbox. Se não, eu já crio rapidinho. A gente já vê isso funcionando na prática, tá? Aqui, ó. Já tinha criado o arquivo. Então, aqui tem um arquivo HTML puro. Normal, simples, né? E aqui, ó. Eu vou jogar o meu SVG aqui dentro. O que vai acontecer? Deixa eu ver se ele vai dar um reload aqui. Ou tem que salvar? Acho que eu tenho que salvar. Olha lá. Tá lá o desenho do SVG. E eu posso botar o tamanho que eu quiser. Se eu vier aqui e disser que ele tem uma largura de 30, 20px. Ver se ele vai salvar aqui. Tem que dar reload. Deixa eu tirar essa classe aqui. Deixa eu ver se já não tem. Eu acho que não. Ou será que é assim? 20. Eu tô dentro do HTML. Só 20? É só 20. Beleza. Olha lá. Ficou pequenininho. Então, eu consigo expandir o SVG de uma forma muito fácil. Até aí, tudo bem. Você já entendeu o que dá de botar SVG dentro de HTML. Mas como é que eu torno isso de uma forma... Faço isso de uma forma mais dinâmica, sem que eu precise jogar um monte de código SVG no meu HTML com React? Eu vou mostrar com React, tá? Como é que eu faço no meu projeto com React? Até aí, tudo bem. Você pode copiar isso aqui e ficar botando, colando em vários arquivos HTML, mas não é legal. Fica meio bagunçado. Então, pra gente agilizar, pra gente facilitar a nossa vida, a gente extrair isso pra um componente. E eu poderia muito bem criar um componente chamado ícone, sei lá, academic, né? E jogar isso aqui dentro de um componente academic. Só que pra fazer isso na mão, um por um, também fica complicado. Então, eu criei uma estratégia, uma forma, que eu faço isso de forma dinâmica. Eu vou jogando os SVGs dentro de uma pasta. Depois eu gero esses ícones automaticamente. Eu vou mostrar como já já, tá? Então, entendeu essa parte aqui? Até aí, tudo bem? Beleza. Então, agora deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pegar... Voltar pro meu dashboard. Vou pegar outro projeto que é em React, tá? A gente vai brincar um pouquinho com ele aqui. Aqui, ó. Icones YouTube React. Eu criei esse projeto justamente pra gente brincar. E aqui do lado... Deixa ele carregar, ele demora um pouquinho. Beleza. Aqui na lateral eu vou criar um arquivo chamado icon. icon.js, tá? Vou criar aqui, ó. Const. Const. Icon. Academic. E aí eu posso... Copiar aqui, vou copiar de novo o SVG. Aqui já tem o JSX, que é o SVG com as correções ali de parâmetros pra não ficar errado, né? Porque, por exemplo, class é o HTML e classname é quando a gente traz pro React pra não dar conflito. Então, o JSX já tem essas correções. Então, eu volto pra cá. Aqui eu vou dar um return nesse ícone, né? E, beleza. Vou salvar. Vou dar um export nele aqui. Vou salvar. E cadê o outro arquivo? Deixa eu pegar aqui. Aqui. E aqui eu posso importar, né? import icon academic from icon e aqui icon academic. Certo? Eu posso fazer isso. E tem o projeto, o meu componente aqui. E aí a gente começa a brincar com parâmetros. Então, aqui eu vou botar assim, ó. Props. Tá? Vou extrair as props aqui. Vou tirar esse classname daqui. E vou botar assim, esse props aqui em cima. Tá? E aí a gente começa a brincar, né? Então, imagina que agora eu vou dizer que esse meu ícone tem o idth. Eu nunca lembro se é th no final ou ht, né? Eu confundo com a altura. A altura é ht e a largura é th. Então, o que eu faço pra lembrar? Eu tenho um hackzinho. Eu falo o idth. Aí eu lembro, né? Então, beleza. O idth. Aqui eu posso botar 50. Se eu salvar, ele diminuiu lá. Foi pra 50. Se eu botar 500, ele já fica grande. Então, eu consigo parametrizar, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer é transformar o ícone em um ícone de componente genérico. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Name Academic, tá? E aí, lá no ícone, eu vou transformar ele em genérico. Então, eu venho o ícone aqui. Eu digo que esse cara aqui, ó. Vou recortar daqui. Vou criar um mapa. Const. Vou chamar de icons. Vou criar um mapa. Academic. Dois pontos. E aí, eu jogo meu SVG aqui. Pô, Bruno, isso funciona? Sim, funciona, tá? Aqui, eu tenho que tirar esse cara daqui, né? Beleza. E aqui, na hora de dar um return, eu vou fazer o seguinte, ó. Icons. Opa. Icons. Na posição. E eu vou extrair aqui o name. Na posição. Name. Certo? Vai dar referência e erro. Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer. Eu tenho que transformar isso aqui num elemento, eu acho. Const. Vamos chamar de component. Component. Eu tenho que fazer isso, tá? Senão, o React não entende. Esse icon. Academic vira icon. E agora sim, eu posso dar um return. E component. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Component. Salvei. Deixa eu ver se funcionou, se eu não esqueci de nada. Icon is not defined. Ah, tá. Porque eu não importei ele lá. No app. Agora ele tá dizendo que, ó. O tipo de componente tá errado. Então, eu tenho que transformar isso aqui numa função. Aí funcionou perfeitamente, tá? Então, aqui nessa função, eu posso fazer o seguinte. Eu recebo props aqui. E eu passo props aqui, como a gente tava passando antes. Props. E aí lá no componente, eu também passo pra baixo. Props. Pra ele entender. E tá funcionando normalmente. Agora eu posso ter mais de um tipo de ícone, né? Então, imagina que eu quero ter aqui um segundo ícone que eu vou pegar. Deixa eu ver. Vou pegar um ícone qualquer aqui. Esse aqui chama adjustment. Eu vou chamar de config. Vai ficar mais fácil. Vou copiar. Vou lá no meu código. Vou dizer que o segundo ícone aqui é o config. Que é uma função. Aqui recebe props, né? E aqui eu vou botar o meu componente aqui dentro. E eu vou destruir props aqui dentro também. Props. Salvei. Agora, se eu quiser trocar aqui de academic pra config, vai funcionar perfeitamente. E aí tudo bem. Legal. Só que a grande sacada dos projetos que eu faço, do meu método, não é só isso aqui. É assim que eu faço, tá? Só que tem um outro detalhezinho. Que é fazer isso aqui de forma dinâmica. Como é que eu faço isso aqui de forma dinâmica? Eu gero um script que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu gero um script que extrai todo esse conteúdo. Então ele vai pegar os elementos aqui, as propriedades dos ícones, tá? E ele vai montar isso aqui. Só que em vez de usar SVG, ele vai transformar esse SVG em JSON pra ser fácil de manipular. E depois ele vai montar esse JSON dinamicamente, ok? Ele vai montar o JSON dinamicamente como um SVG normal. Só que esse mapa, ele vai montar com o JSON e de forma automatizada, de forma dinâmica, através dos SVGs que tem nas pastas de ícones. Eu vou mostrar a minha organização toda agora. Entendeu essa parte? Tá? Se não entendeu, comenta aí depois. Também joga lá na comunidade e a gente troca uma ideia. Mas eu espero que você consiga entender aí o que eu tô falando. Beleza. Já criei o meu componente aqui. Agora então vamos pro script de fato, né? Só que pra mostrar o script eu não vou mostrar aqui no CodeSandbox porque eu já tenho ele pronto. Então eu vou mostrar só como é que ele funciona, tá? Então deixa eu pegar aqui o meu VS Code. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. e esse projeto aqui é um projeto que eu tô trabalhando e eu tenho aqui, ó, dentro do meu projeto um cara chamado ScriptsSVGToChaseOn, tá? Beleza. Antes de eu mostrar como é que ele funciona, deixa eu explicar uma outra coisa. Tem um carinha chamado SVGO, que é uma biblioteca que eu utilizo pra otimizar o SVG e extrair. Deixa eu abrir aqui o script, ó. SVGO, e deixa eu ver qual que é a outra, SVGZone, esse cara aqui. Então essas duas bibliotecas eu utilizo pra não precisar fazer na mão essa extração de XML pra SVG. Opa, onde é que eu fui parar? Que site é esse? Maluco. Volta aqui. Aqui. GitHub. Então olha só, o SVGZone ele transforma um JSON, tá vendo aqui? Passa SVG em JSON. Então o que ele faz é justamente isso. Ele pega o SVG e ele vai mapear toda essa tag aqui e os seus filhos, os seus children e as propriedades de cada item pra um JSON. Então ó, ele abre a chave aqui, name SVG, tipo elemento, valor não tem nenhum, atributo não tem nenhum, parente não tem nenhum e children tem um line aqui, ó. E aí ele vai mapear o line da mesma forma. Name, line, type, element, attributes, e ele tá com os atributos aqui. Então primeiro eu mapeio pro JSON, tá? E depois lá no HTML, no Component React, eu faço o inverso. Por que que eu faço isso? Porque é mais fácil de manipular depois esse SVG quando ele tá em JSON, porque JSON o JavaScript entende por padrão, em SVG não. Então é muito mais fácil manipular. Qualquer manipulação que eu precisar fazer, eu faço no JSON antes de montar de novo ele em SVG, tá? Volta pro script, olha só, o meu script é um script de Node normal, sem nenhum mistério, tá? Eu tô usando aqui path e fs do próprio Node. Eu tô importando o svgo e o svgson, né? Pra transformar em JSON. E eu tô importando o yargs. O yargs é pra eu conseguir trabalhar com parâmetros na linha de comando. Eu já vou mostrar como é que isso fica no projeto aqui, tá? Olhando pro script, o que que eu faço? Olha só. Eu tenho, cadê? aqui. O script começa aqui, né? Aqui em cima são duas funções de ajuda, mas o script começa aqui, tá? Eu tenho o svgs map, ele vai usar aqui o file system read de rsync, então ele vai ler uma pasta do meu projeto, que é a pasta source, tá? E ele vai fazer um reduce. Se você não conhece reduce, dá uma estudada, porque reduce é sensacional e ele é um pouquinho complexo pra entender, tá? Lá no input tem um vídeo explicando o reduce de uma forma muito simples. Se você tá no input do nosso curso, você vai entender ou já entendeu aí como é que funciona o reduce. Aqui a gente faz um reduce, passa por todos os itens dentro dessa pasta, eu verifico se a extensão dele é svg, e se for, aí sim eu continuo, tá? Eu extraio o conteúdo, então eu leio o conteúdo desse svg, então olha só, lá no meu components, minha pasta components, atoms, ícone, tem uma pasta chamada svgs. Por que que essa pasta tá aqui? Porque tá escopada, quanto mais próximo do seu escopo, melhor, mais fácil de achar as coisas. Então dentro de ícone tem uma pasta de svg, e aqui tem vários svgs, que eu fui exportando de bibliotecas de ícone, ou mesmo desenhando no figma e exportando como ícone. Então assim eu consigo manter um padrão dos meus ícones, tá? Então eu exporto aqui pra dentro dessa pasta, aqui o meu script vai ler essa pasta que vem de source, e vai ler o conteúdo desse arquivo, e vai usar o svg to json pra transformar esse svg em json. E esse svg to json é essa funçãozinha aqui que utiliza o optimize do svgo pra otimizar o meu meio json, tirar tudo que é lixo, tá? Aqui eu passo alguns parâmetros pra ele, então por exemplo eu mantenho o parâmetro viewbox, que é importante pra manter a proporção do ícone, mas eu removo o dimensions, que é a altura e largura, porque eu vou manipular isso via javascript, então eu não preciso dessa informação aqui, tá? Depois eu faço o parse, ó, utilizando o svg zone, pra fazer o parse dele de svg pra json, e depois, por último, eu monto esse mapa, exporto esse objetão gigante, e crio um arquivo dentro do meu destino, que é o destino que eu passo na linha de comando que eu já vou mostrar. E eu dou um string file aqui no mapa, e aí ele fica assim, aqui, ó, icons.json, se você abrir, tá ali, ó, nem svg, então tá tudo extraídinho aqui bonitinho. Essa é a primeira etapa, tá? E aí pra rodar isso, eu tenho um scriptzinho lá no meu package json pra facilitar, né, pra não precisar escrever o comando todo na mão toda vez, chamado icons. Aqui eu rodo, ó, node, passando o meu script, então index.js, menos i, lembra que eu falei do yards? O yards que tá aqui, ó, se você nunca utilizou o yards, ele é bem legal pra fazer a ferramenta de linha de comando, tá? Então o yards, ele vai ler esses parâmetros, então menos i é um parâmetro e menos o é outro parâmetro. Menos i é o input, eu poderia chamar de menos input também, não tinha problema nenhum, né? Mas eu que defino esses parâmetros, tá? Então menos i é o input, eu digo onde é que tá a pasta com os svgs e pra onde eu quero guardar o arquivo de json. Então, inclusive, eu dou um nome pro arquivo, icons.json, tá? Por isso que aqui eu tenho, ó, getpath.i, que é o input, que é o source, é a entrada, né? E eu vou usar ele aqui pra ler essa pasta e o dest, que é o argv.o, que é o output e eu uso ele pra salvar lá embaixo o arquivo final. Beleza? Esse é o meu script e eu rodo esse script aqui, ó, icons. Eu posso rodar ele, eu poderia botar aqui, por exemplo, um, antes do build, ó, um pre-build. Pre-build e ar icons. Então, toda vez que eu for fazer o build do projeto, automaticamente ele vai buildar os ícones, tá? Ele vai gerar os ícones pro meu projeto entender. Uma vez que eu tenho os ícones gerados lá no svg, aqui no icons.json, uma vez que eu tenho o ícone gerado aqui, eu uso o index pra montar o meu componente, cadê? Abriu aqui. Então, eu tenho um componente genérico de ícone, olha só. O meu ícone é semelhante ao que eu fiz agora lá no Code Sandbox, tá? Só que é um pouco mais elaborado porque ele vai montando o svg e os seus filhos de forma dinâmica. Então, aqui, ó, eu pego o name, faço, ó, icons na posição name. Então, aqui em cima eu importo o map, tá? Aí eu acesso esse arquivo aqui, pego os dados desse ícone em si, ó, passo o tamanho dele aqui, inclusive, e depois eu vou montando dinamicamente. Se eu ver que esse cara tem children, cadê aqui, ó? Se ele tem children, olha o nosso mapa de novo, ó, o alert é um svg e ele tem um children path, tá? Então, se ele tem children, ele vai automaticamente chamar, ó, fazer um map nesse children, vai iterar sobre esses elementos do children e vai chamar o próprio child pra montar o elemento de novo. Então, ele fica em loop aqui, ele é cíclico, né? Ele chama ele mesmo pra montar os elementos internos e ele vai montando os filhos de forma dinâmica. Isso aqui é suficiente pra eu ter ícones totalmente dinâmicos no meu projeto. Então, eu simplesmente gostei de um ícone, desenhei um ícone novo, eu baixo o arquivo svg, jogo lá na minha pasta svgs, rodo o script e automaticamente ele vai estar funcionando no meu projeto. Importante dizer que todos os ícones precisam ter a mesma proporção, porque se eles não tiverem a mesma proporção, o tamanho 28 de um vai ser diferente do de outro. Então, isso é importante manter, tá? Eu particularmente desenho os meus ícones sempre no Figma. Então, acaba que os meus ícones ficam bem padrões, assim, bem padronizados. Essa é a forma com que eu faço e a forma com que eu acho mais legal de a gente trabalhar com ícones, porque dá muita liberdade, a gente não fica dependente de uma lib e não precisa ficar instalando um monte de lib com um monte de ícone diferente. Eu só baixo os svgs que eu quero, os outros eu ignoro e tá tudo certo. Beleza? Conseguiu entender? Gostou? Então, eu vou disponibilizar aqui esse código tanto do ícone quanto do do JSON aqui, do JSON não, do, cadê, cadê? Aqui. Do script, eu vou disponibilizar lá no meu GitHub. Então, depois dá uma olhadinha lá para você pegar esse código aqui, beleza? Se gostou, deixa o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal